É show de alegria, né, João? É, João, sim. É show de alegria, né? Na verdade, você vai fazer o primeiro ano de vida. É, isso mesmo. O primeiro ano de vida. É, que eu tive um gosto também de viver, né? Ei, pessoal, tudo bem? Estou aqui na frente da Unidade Básica de Saúde de Torres, que é aqui próximo à Casa da Chiquita. Nós estamos aguardando aqui o nosso menino Joãozinho sair do consultório médico para poder ter um retorno sobre a endoscopia que o nosso menino fez essa semana. Vamos ver o que está acontecendo com ele, né? Aproveitando, quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e acionarem o sininho, beleza? Vamos lá acompanhar o nosso menino na consulta? Calma. Quer fazer a sua vez? Sim. É dois meses, não. É um nome. É um nome. Deixa eu pegar. É um nome. Uhum. Uhum. Os chinelos foram dava de pé no chão. Aham. Deventado. Não, não é não. Então, o doutor estava conversando com gente ali, ele estava explicando a situação do resultado da endoscopia, né? Do dia que o Joãozinho fez a endoscopia, que ele voltou pra casa relatando que ele melhorou, que ele estava conseguindo se alimentar. Agora está alimentando. Realmente ele está conseguindo, né? É porque a cânula que passou pela garganta dele deu uma empurradinha, né? Numa massa. Assim, o Joãozinho ainda está com uma massa concentrada na altura, na altura de onde estava o estômago dele, que agora tem uma ligação da garganta direto com o intestino, né? Tem essa ligação e nessa altura ele está com uma massa localizada aí. Então, quando ele estava reclamando que ele não estava conseguindo se alimentar, é porque essa massa estava obstruindo o local, estava obstruindo a passagem. Tá assim, eu já vou mostrar, eu vou mostrar. Só um minutinho. Então, aí estava obstruindo a passagem, né? Do alimento. Mesmo o alimento sendo líquido, sendo passoso, estava obstruindo. No momento que ele fez a endoscopia, que passou o cano pela faringe dele, aí provavelmente essa cânula deve ter empurrado um pouquinho essa massa, afastado, dando pra ele um espaço pra que passe o alimento dele. Já que o alimento dele é passoso e líquido. Então, um pouco de espaço que ele tem já fica mais fácil pra poder transmitir o alimento pro intestino, né? Então, por isso que deu essa facilidade e ele está conseguindo se alimentar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, que está com a chiquita aqui o resultado do exame, vou mostrar a foto do exame da endoscopia. Ainda tem essa massa? Tem. A massa está localizada ali ainda. E o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que ir lá no regional de Babacena e correr atrás do resultado da biópsia, né? Do resultado da biópsia dessa massa. Pra gente entender o que está acontecendo direitinho, né? Já era pra pensar ainda aí, né? Então, aqui como eu estou mostrando pra vocês, né? Faringe, laringe, aí a passagem do alimento dele que está da faringe direto pro intestino, que foi feita a ligação, retirado do estômago, foi feita a ligação direta. A massa é esse corpo branco, esse corpo estranho branco que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, está localizado aqui. Então, você está vendo que aqui nessa parte de cima eu já dei um espaço pra ele, pra que possa passar o alimento que ele está comendo. Sendo o alimento líquido ou pastoso, esse espaço é o suficiente pra ela estar indo pro intestino dele, entendeu? Por isso que agora ele está dizendo pra gente que está conseguindo se alimentar. Então, quer dizer que essa massa aí... Deixa eu colocar o microfone em você, porque senão você vai dando ruído se você... Ah, eu estou com ele na mão, né? Entendi. Vai dando ruído. Uhum. Então, vamos lá. Quer dizer que essa massa que aparece aqui é a massa que pode estar impedindo do alimento passar normalmente. Exatamente. Por isso que ele estava... Exatamente. Muito até nesse recurso, né? Uhum. E assim... Surpresa pra mim isso. Uhum. Surpresa pra mim. Porque até então... Até então, essa notícia da massa, que ele estava com essa massa, a gente teve lá no hospital... Teve no hospital já 2 de setembro. No momento da cirurgia, não foi? Sim, foi. Chiquita. Então, assim... Os médicos lá acabaram que não explicaram. Pra mim, essa massa havia sido retirada por completo, por total. E não, ela está aqui. Eles haviam explicado isso pra você? Assim, da forma que eles me disseram, que eles me passaram as notícias, foi o que eu entendi no momento. Mas eu não sabia que ela ainda está aqui localizada. Ela está. Ela ainda está ali. Eu não estou entendendo. É isso, né? Por que no dia não foi retirada totalmente a massa? A que estava no estômago foi retirada. Mas aí tem essa outra que está nesse canal, da farinha do intestino. Entendeu? E foi retirada uma parte dela, só um pedacinho dela, pra poder ser feita a biópsia. Aí o que... Deve fazer o remédio da biópsia pra combater com ela. Deve ser, né? Combater com ela, Joãozinho. É, deve ser. Isso. Fazer o remédio pra combater com ela. Isso, gente. Aí eu vou tomando o remédio, e ela vai limpando ela e vai sumindo. Isso. E eu acho que é isso. Agora a gente vai lá, correr atrás desse resultado, pensar ele... Essa massa tinha um corpo estranho. Isso. É um corpo estranho. Tudo que existe de diferente dentro do nosso corpo, que não faz parte do nosso organismo, é chamado de corpo estranho. É. Aí o que a gente precisa agora, no momento, é saber o resultado dessa biópsia. A gente tem que correr atrás disso. É. Entendeu? Vamos saber do Joãozinho, como que ele tá? Se sentindo. Bom, amor. Conta a gente. Eu tô comendo, tô alimentando, bebendo. Graças a Deus, tô bom. Tá passando no ar. Tá, tá passando. Não tá. Não, não. Não, não. Você não tá sentindo dores? Dore nenhuma. Dore nenhuma. Tô sentindo bem. Tô alimentando bem. Tô dormindo bem. Dormindo bem, graças a Deus. Graças a Deus. É. Só aqueles dias mesmo. É. Só os três dias mesmo que eu neguei o comer. Aí os três dias eu neguei mesmo. Aí depois fez a grupinha. Não pôr o remédio dentro da boca e levar a goma. Levar a goma. A goma te ajudou. 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 A goma. E aquela remédio margosa que limpou. Ah. Tipo. Tipo uma inflamação que tava. Foi, né? É. Mas tá bom. Graças a Deus. O remédio margoso que fez ele delirar. Acho que tá mandando casamento pra você. É. É. Não, mas eu não quero casar não. Tá muito bem solteiro. Vou cuidar do meu irmão. Joãozinho, fala uma coisa pra mim, quinta-feira o que tem quinta de especial? eu tô fazendo 60 anos, Joãozinho vai chegar o 110 6.0 6.0 graças a Deus é 60 anos é 60 anos será que você vai poder comer um vai, vai você que não comeu o bolo sabe o que ele vai comer eu comi lá na casa, que é dia comeu, não foi? comi três pedaços ele vai tomar um pote de sorvete tá tomando sorvete lá em casa também? tô tá arrumando isso aí ou não? não, não graças a Deus é mesmo, louvar esses adeus o meu parceiro Deus é muito bom a Nossa Senhora é muito boa os senhores são medos é e a sua fé é maior ainda a sua fé é a sua força de vontade de querer viver de querer viver aí eu estudei a Madalena mulher do Vatião do Tião aí ela acompanha e ele falou que vai ajudar um dia lá na casa mandou falar com o Ivan com você que acompanha o coisa pra terminar a sua casinha lá, né? isso aí acompanha a reunião de vocês, sabe? assim o firmado de vocês muito satisfeita é o fala assim o canal do Youtube é ele acompanha o canal do Youtube isso aí você sabia que agora a Adriana também já de bom certo a Adriana agora vai se juntar a Chiquita as duas juntas agora pra cuidar de você você não tinha nem uma mulher agora pra cuidar de você a Adriana agora tem o canal que é a Nana Borgatti é que ela vai colocar as matérias só lá ela vai cuidar de você é médio é bonita e daí ela e a Chiquita agora tá de mão dada né graças a Deus foi muito amor foi muito amor o meu trabalho é fazer a casa é os móveis é carregar você mais médio é médio é que dá conta agora a gente vai viver um com o meu ovo é exatamente isso aí e o irmão pode falar uma coisa para agradecer o povo aqui do Postinho de Saúde o diretor que ajuda muito o doutor também um sentimento muito bom qual que é o nome do doutor Chiquita? oberto 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 o doutor Humberto o doutor Humberto Humberto Deus abençoe que trabalham aqui também cuidando muito bem de você também todas boas vai lá em casa fazer o curativo dele vai lá fazer o curativo vai graças a Deus caminhando tudo bem tudo bem essa é tudo boa certo e aí é Adriana você que está conversando com ele é quem da Pinheira é quem da Pinheira eu estou fazendo 60 anos vamos cantar parabéns para o Joãozinho vai ser lá em casa né a gente pode pode sim fazer parte desse dia especial na sua vida pode está aberta para você o nome que você quiser chegar então está bom vem vindo eu choro não menina eu não choro não eu já pensou eu choro de alegria né João é João eu choro de alegria né na verdade você vai fazer o primeiro ano de vida é isso mesmo o primeiro ano de vida eu tive um bom também viver primeiro ano de vida né João eu acho que Deus passa nada em barraço é isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui vai se despedindo de vocês tá mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanham no canal sigam lá Nana Borgatti tá e nos ajudem aí dando like acionem o sininho tá compartilha e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal por favor gente nos ajudem aí dá um tchau lá pro pessoal João tchau tchau ajude o nosso canal ajude o nosso canal e ajude também a gente a comemorar com o Joãozinho o aniversário de 60 anos de 60 anos do Joãozinho Joãozinho encerra esse vídeo mandando um alô pra turma aí encerra esse vídeo você despedindo do povo alô fala o que você quiser muito obrigado alô gente muito obrigado viu Deus já ajuda Nossa Senhora ajuda vocês muito obrigado Senhor de São Bento